Macharanguape, localizada no litoral norte do Rio Grande do Norte, foi uma das cidades atendidas com a entrega dos kits pelo governo federal. O município tem 13 mil habitantes e atende cerca de 150 idosos com atividades culturais e esportivas. A gente tem programas culturais, que são danças culturais, a gente tem o carnaval, que a gente faz o carnaval com a marchinha. A gente botar os nossos idosos ativo. O kit contém três computadores, material de informática, televisão, bebedouro e um carro zero quilômetro. O material é destinado aos conselhos da pessoa idosa de 17 municípios das regiões norte, nordeste, sul e sudeste. Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, foi outro município atendido com um kit. A cidade, de 450 mil habitantes, tem um programa que acolhe idosos desamparados e outro que oferece recriação para a melhor idade. Centro de convivência, que é uma creche, leva o idoso o dia todo, ele come, bebe, é medicado. De segunda a sexta-feira, a família leva pela manhã e tira no final da tarde. E temos também a moradia, que já tem 22 famílias que não tem mais parentes e idosos, que ficaram ao destino, à sorte. E a prefeitura acolheu esses idosos, deu uma residência completa. Segundo a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, há hoje no país 30 milhões de idosos, número que só deve crescer daqui para frente. Por isso, a importância de aumentar o apoio oferecido a esse grupo. Nós temos recebido denúncias que fazem toda a equipe chorar. E nós precisamos mudar essa história no Brasil. Nós precisamos mudar essa história no Brasil. Uma nação que não ama e não respeita os seus idosos é uma nação destinada ao fracasso. Nós precisamos entender isso. Quando a gente vê nações como o Japão, que ter um idoso em casa é um orgulho. A família que tem um idoso é uma família honrada. No Brasil, a gente vê as pessoas querendo expulsar os seus idosos de casa.